Defesa índia da dama, variante com G3, bispo A6, dama C2. Depois de D4, cavalo F6, C4, E6, se as brancas fazem a opção por cavalo C3, as negras podem jogar bispo B4 entrando na índia da dama, ou D5 entrando no gavio da dama, entre outras opções. As brancas preferem cavalo F3, e depois de B6, entramos na defesa índia da dama. G3, o lance para responder bispo B7 com bispo G2, brigando pela grande agonal. Bispo A6, o lance moderno, apesar de muito antigo, já jogado pelo Nenzovite, que pretende atrapalhar o desenvolvimento das brancas, pressionando o peão C4. Nós vimos todas as defesas possíveis de dama e de cavalo, todas em vídeos separados, nesse vídeo vamos ver dama C2. Um lance lógico, que apoia 4, mas em algumas linhas a dama fica vulnerável na coluna C. As partidas nessa linha são muito táticas e complicadas. Por exemplo, vou mostrar uma partida muito doida aqui, entre Svida e Cajaquim, na Rússia, em 2008. Depois de C5, D5, E toma D5, C toma D5, bispo B7, bispo G2. C6, cavalo toma D5, é um gambito que ocorre em muitas linhas da índia da dama. As negras estão com o peão a mais, mas as brancas conseguem uma forte iniciativa devido ao desenvolvimento. Roque, bispo B7, dama E4, um lance bem interessante, crava o cavalo de D5. Cavalo A6, cavalo H4 ameaçando o cavalo F5, que é muito desagradável. G6, dama E5 ataca a torre, F6 obrigando a debilitar, dama volta E4, cravando de novo o cavalo. Dama C8, defende o bispo e descrava o cavalo. Torre D1, mais uma vez ataca o cavalo. Cavalo de A, C7, defendendo. E agora o Esvidas sacrificou uma peça com o cavalo, toma G6, H, toma G6, dama G6, cheque, rei G8. Possivelmente tem compensação e pode ser melhorado o jogo das brancas, apesar do Esvidas perder a partida contra o caja aqui. Que seguiu A3, B5, E4, cavalo B6, cavalo C3, cavalo E6, que é a melhor defesa. Mas, mesmo assim, parece que as brancas tem compensação devido a situação do rei. Está muito exposto e um peão só pela peça, mas o rei está bem exposto. Voltando a Rafael Leitão e Giovanni Vérscov pelo Campeonato Brasileiro de 2009, seguiu o bispo B4, cheque. Depois de bispo D2, bispo E7, E4, temático esse centro forte das brancas da índia da dama, D5, sempre as negras exploram a presença do rei no centro, para abrir o jogo e disputar o centro. Depois de C, toma D5, bispo toma F1, rei toma F1, E toma D5, E5, cavalo E4, cavalo C3, cavalo toma C3, B toma C3. Simplificou muito a posição e chegou em uma posição equilibrada. Aqui, o Vérscov tinha Roque, como uma opção tranquila, seguindo com planos típicos da índia da dama, tipo C5. Mas ele preferiu jogar cavalo C6. E o Leitão jogou C4, explorando o cavalo em defesa na linha C imediatamente. Depois de D7, rei G2, torre D8, torre de HD1, Roque, torre de AC1, as brancas tem uma certa pressão. Mas as negras jogaram D, toma C4, que provoca trocas maciças de novo, depois de dama toma C4, cavalo D4, bispo E3, cravando cavalo C5, defende. E para não ficar com um pião a menos, as brancas jogam bispo, toma D4, C toma D4, torre toma D4, dama E8. E depois de torre toma D8, dama toma D8, parece que a situação acalmou novamente, caminhando para o empate. Mas o Leitão jogou interessante E6, e agora obrigou o Vescov a achar a resposta correta, que era dama A8. E depois de E toma F7, torre toma F7, dama deu C8 check, dama toma C8, torre toma C8, bispo F8, as negras estão meio amarradas, mas ainda tende ao empate esse final aí. Mas o Vescov jogou bispo F6, e depois de E toma F7, torre toma F7, dama E6, não tendo defesa para torre C8, as negras abandonam.